Com recorde de público entre clubes no futebol feminino, o Corinthians garantiu mais um título ao vencer o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista. Mais de 30 mil torcedores viram o Corinthians conquistar o triestadual. A vantagem era do São Paulo, que tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 no Morumbi. Mas ainda no primeiro tempo, o Corinthians já tinha dois gols de Gabi Zanotti. Naná chegou a diminuir para o São Paulo, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Mas nos 45 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque, Adriana fez o gol do título, final 3 a 1. A equipe feminina do Timão fecha o ano com a Tríplice Coroa, Brasileiro, Libertadores e Campeonato Paulista.